Baia! 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 cu плюс ' ad x x x x x A gente tá dentro de mim, eu tô me enzando, pra você ficar bem quieto, pra você ficar bem quieto. O meu amor é um amor que eu enlouro, pra você ficar bem quieto, pra você ficar bem quieto. Eu vou te falar, pra você ficar bem quieto, pra você ficar bem quieto. Não deixa eu, Não deixa eu , Onde estou? Onde estou? Onde estou? Onde estou? Não sei o que me chamar Que você é só para me dar bem Vamos para chegar a sua vida Vamos para chegar a sua vida Vamos para chegar a minha vida Vamos para chegar a minha vida Se eu me encher estou por ali Vamos para chegar a sua vida Vamos para chegar a sua vida E essa dolla Minha viagem Meu Deus vídeo Música 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 Música